Veja essa promoção incrível, incrível, você só vai encontrar aqui a coleção Hot Paint, qualidade impecável, extrema qualidade, veja os detalhes das costuras dos passantes, você está comprando qualidade e o preço baixo, você vai adquirir agora, compre agora 30 peças, eu vou te fazer um preço incrível, fale comigo aí no reservado, que eu te passo os valores, com certeza eu te dou o frete gratuito para qualquer cidade do país, veja bem, coleção Hot Paint, cintura alta, você vai adquirir agora comigo, fica aqui no aguardo do seu pedido.